Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jefferson Lopes tive um pequeno amassado aqui nesse Onix na lateral traseira esquerda, o motociclista desequilibrou e acabou amassando vi alguns vídeos no Youtube, vou testar aqui estou colocando cola quente no centro do amassado bastante cola quente e vou colocar aqueles refis para essa própria máquina aqui vou colocar três para tentar fazer o teste eu já vi gente colocando até um cabo de madeira mas eu achei que dessa forma também vai funcionar eu tive que editar o áudio então eu coloquei esses três bastões de cola quente fiquei aguardando por aproximadamente dois minutos dois, dois minutos e trinta até que secasse completamente e depois eu fiz força, não muita força para puxar igual eu vi alguns vídeos do Youtube agora eu vou puxar, só para vocês verem voltou, deu certo, funcionou perfeitamente aí eu tirei uma de cada vez para ficar mais fácil um pouquinho fino tirei uma de cada vez no final e sobrou essa cola que eu tinha colocado no início mas eu não tive muita dificuldade para remover a única coisa que eu vou ter que ver depois é para tentar tirar um pequeno arranhão que ocorreu no mesmo lugar porque o motociclista acabou esbarrando ele nem parou com a esposa que estava com o carro mas ela sentiu o impacto próximo ao semáforo mas o amassado em si já não existe mais foi muito bacana se você puder deixar seu like se inscrever no canal assistir os outros vídeos que eu tenho ajudar esse canal a crescer eu agradeço tenha todos aí um excelente dia não deixe de curtir o vídeo um abraço a todos tchau 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 tchau